E essa semana, em homenagem à Semana do Agricultor, nós vamos exibir aqui no AVN uma série de reportagens sobre a atividade que tem mais representatividade econômica na região aqui do Alto Vale. Acompanhe agora a primeira reportagem dessa série. Desde pequeno na lida. Essa é a realidade do Vanderlei, que tem as raízes no setor agrícola e segue por aqui, na localidade de Santo Antônio, em Atalanta. Uma vida toda na agricultura. Toda a vida. Desde a época do pai, né? E na lavoura a gente nunca saiu, nunca trabalhou fora da lavoura. A cebola foi a primeira cultura e que até hoje segue na família. Desde a época que eu falei, o pai, já toda a vida sempre trabalhou com cebola. E aos poucos foi mudando, fomos botando, incluindo grão junto. Cebola são 20 hectares esse ano. As outras culturas vão chegar em 400 hectares. Lá vai ter trigo, milho, soja, feijão. Apesar de uma cultura incerta, o Vanderlei já sabe bem como lidar com todas as adaptações que a cebola exige. Cebola, é difícil você falar, né? Que um ano é uma coisa, o outro ela pode mudar muito, sabe? A cebola varia muito do clima e o preço é a oferta no mercado, né? A soja, outro cultivo do agricultor, proporciona mais segurança e estabilidade. A soja é mais segura, porque ela mantém um preço mais estável, né? A soja mantém uma estabilidade, mesmo se tiver excesso de mercado, mercadoria no mercado, né? Mas mesmo assim ela mantém um preço razoável, bom ainda, né? Então também procura um pouco oferta, sabe? Se tiver menos oferta, o preço também melhora. Mas é mais segura a soja. Entre altos e baixos de cada cultura, com a vinda da tecnologia, trabalhar no campo ficou um pouco menos pesado. Mas no início, quando nós começamos, era pesado. Era muito feito à mão, né? Hoje faz muita coisa, tudo na máquina, então a máquina se tornou fácil de trabalhar no campo. Porém, mesmo com as máquinas, todo o mérito tem que ser dado aos trabalhadores que hoje colocam a comida na mesa dos brasileiros. A vida no campo não é fácil, é uma vida preocupante, sempre com o clima, sabe? Eu penso muito que o clima prejudica nós muito. Ou é excesso de chuva, ou é seca, ou é granizo. É um povo guerreiro. É um povo, eu acho, que sempre está de parabéns. Que fica ali de manhã cedo, de sol a sol, nas lavouras, né? E enfrenta tudo quanto é dificuldade, tanto financeiro, como saúde, envolve tudo, sabe? É um povo que mexe com muita coisa no mesmo tempo. Eu vejo que o pessoal tem que honrar muito os agricultores mesmo, por causa que é ele que bota o alimento na mesa do mundo inteiro, né?